Quero deixar o meu abraço e registrar o lançamento da plataforma BH Pode Mais e da pré-candidatura do companheiro Rogério Corrêa à Prefeitura de Belo Horizonte. Neste dia em que a cidade de Belo Horizonte completa seus 126 anos de idade. Estamos juntos nessa parceira importante do nosso partido com o governo do presidente Lula. BH Pode Mais na educação. Contem com o meu empenho nessa caminhada com o Rogério pré-candidato. Um forte abraço a todos!